Olá meninos e meninas, espero que esteja tudo bem convosco. Como devem saber, dia 1 de junho é o Dia Mundial da Criança e a Biblioteca tem uma surpresa preparada para vós e como devido à pandemia vocês não podem chegar até nós, vai a Biblioteca até vocês. O meu nome é Diana, sou funcionária da Biblioteca Municipal, ao meu lado tenho a minha colega Elsa, que me vai ajudar no conto e o conto vai ser Os figos são para quem passa. No princípio o mundo era só um, tudo era de todos, ninguém pertencia a nada, nada pertencia a ninguém. Os animais caminhavam sem se preocupar com o seu destino ou com o seu regresso, pois regressar para onde se não havia casas nem lugares marcados? Ia simplesmente andando, comendo e dormindo onde calhava. Uns dias comia-se melhor, outros dormia-se pior, mas nunca havia dois dias iguais. Não havia rotinas, nem planos, nem agendas, só surpresas. Conforme a sorte e os caminhos, uns dias reviam-se velhos companheiros e noutros faziam-se novos amigos. Como todos caminhavam, ninguém levava nada consigo. Ter coisas era incómodo, por causa do peso de as transportar. E o máximo que alguém carregava era uma flor na lapela ou uma pena no chapéu. Por exemplo, o almoço. Para que carregar um almoço se mais curva, menos curva, apareceria na estrada uma silva cheia de amoras ou uma amechoeira carregada? Afinal, era exatamente por isso que os frutos não amadureciam, todos ao mesmo tempo. As árvores, sábias e generosas, tinham sempre frutos maduros, para quem passava. E quando não os tinham maduros, tinham-nos verdes, para quem passasse nos dias seguintes. Mas, um dia, nesse mundo do princípio, tudo mudou. Um urso passou junto a uma figueira. Os figos eram o seu fruto preferido. Especialmente aqueles que estão maduros, até pingam mel. Hum, delícia! O urso deteve-se a observar os ramos e, rapidamente, percebeu que alguém tinha passado por ali não havia muito tempo. Que azar! Só há figos verdes! Há vários dias que sonhava com figos e agora que se cruzava com uma figueira, nada. Mas, ao dar uma volta completa à árvore, o urso reparou que, afinal, havia um figo, quase maduro, escondido pela folhagem. Quanto tempo levará este figo a ficar doce? Talvez um dia. Amanhã, por esta hora, já o poderei comer. É só uma questão de tempo. E, muito decidido, sentou-se junto à figueira, esperando pelo seu figo, pelo seu figo maduro. A meio da tarde, do silêncio, surgiu um ronco. O urso levantou-se, em sobressalto. Que barulho é este? Quem está aí? Não penses que ficas com o meu figo. Eu cheguei primeiro, gritou ele. O ronco repetiu-se, mas, afinal, vinha da sua barriga. Há dias que não comia e estava cheio de fome. Não sabia o que fazer. Ainda faltava mais de meio-dia para o figo amadurecer e afastar-se da figueira para procurar comida era demasiado arriscado. Tenho de aguentar, pensou. Apertou a barriga com força e continuou à espera. E, nessa noite, não dormiu nem um minuto. Mas, a meio da manhã seguinte, sentiu-se muito mal. Tinha fome, sono e agora muita sede. Felizmente, da figueira avistava-se um ribeiro. E, se dali se via a água, da água também se via ver a figueira, concluiu o urso. Estou aqui há tantas horas e ainda não passou ninguém. O ribeiro está aqui tão perto. Acho que vou até lá. Se alguém aparecer, volto logo a correr. Decidiu andar em marcha atrás para não perder a figueira de vista. Caminhou até ao ribeiro e mergulhou a cabeça para beber água. E que bem que lhe soube. Hum! Mas, assim que levantou a cabeça, não podia ser verdade. Só podia estar a delirar. Junto à figueira, estava uma raposa, com um ar todo satisfeito. O urso aflito correu a gritar. Sai já daqui! O que estás a fazer? A raposa, espantada, respondeu. Acabei de comer um figue. Começou pela vida. Gosto dele de ainda pouco maduros. Assim, rizinhos. Exatamente como este que acabei de comer. E tu, urso, o que tens? Estás cá com uma cara. Esse figueira era meu, grunhou o urso. Não o podias ter comido. Não digas disparados. Os figues são para quem possa. Anda daí. Vamos procurar amoras. Não posso. Só saio daqui depois de comer um figo. E ele ficou, à espera do próximo figo maduro. Desta vez, não voltaria a cometer o mesmo erro. Ninguém voltaria a aproximar-se dos seus figos, nem mesmo quando a cedo o obrigasse a ir ao ribeiro. Nessa tarde, apanhou todas as pedras que encontrou e começou a construir um muro em redor da figueira. Ao nascer do sol, o muro mais parecia uma muralha e o urso estava exausto. A barriga, cansada de tanta fome, já nem roncava. Mas o trabalho e a espera iriam valer a pena. No dia seguinte, um novo figo ficaria bem maduro e seria seu. Só seu. Nessa noite, o sono venceu e acabou por adormecer. Afinal, agora tinha a muralha a proteger a figueira e podia estar mais descansado. Acordou já à tarde, com o som de vozes. A princípio, pensou que estava a sonhar, mas as vozes não se calavam e vinham mesmo do alto da sua cabeça. Olhou para cima e ficou petrificado. Um par de melros discutia sobre qual dos dois tinha comido mais figos. Garanto-te que foram mais de vinte. Não é possível. Eu comi dezesseis. E estou quase a arrebentar. Não terás contado a dobrar. O urso explodiu. Devolve-me os figos. Os figos são meus. Os melros, assustados, responderam. Mas, ô urso, está tudo bem contigo? Os figos são para quem passa. Furioso, o urso começou a subir à figueira e os melros tiveram de fugir porque parecia mesmo que o urso os queria comer. Já só sobrava um fico, mas mesmo no cimo da árvore, este tinha de ser seu. Ficaria no cimo da figueira, sem dormir e sem arredar pé, até o último ficar maduro. Passaram-se dias. A figueira começou a perder as primeiras folhas. O urso, de tão cansado, já não sentia sono, nem a fome, nem a sede. O tempo começava a arrefecer e a maioria dos animais já percorria caminhos a sul, onde novos frutos amadureciam. Num fim de tarde, o figo ficou finalmente maduro, com a cor uniforme, brilhante e com um pingo de mel, prestes a cair como o urso tanto gostava. O urso apanhou o figo, dividiu-o em dois para o saborear melhor. Abriu a boca e... Espera! Gritou-me a voz. Estou com tanta fome que até ouço vozes, pensou o urso. Espera, não me comas! Repetiu a voz. Não me lembro de os figos falarem. Devo estar louco. Eu sou um figo, sou uma lagarta. O urso olhou com atenção e quase desmaiou. Estava uma lagarta dentro do figo. Bem lá dentro, no meio da polpa branquinha. Sai daqui! Este figo é meu! Disseram os dois ao mesmo tempo. Os figos são para quem passa, disse a lagarta. O urso ficou muito quieto a olhar para a lagarta e disse. Mas eu esperei tanto tempo por este figo. Não mais do que eu, que estou aqui dentro desde que ele nasceu, respondeu a lagarta. O urso deu-se por vencido. Tudo bem, podes ficar com ele. Pousou o figo e começou a descer a figueira de cabeça baixa, para que a lagarta não ouvisse de lágrimas nos olhos. Espera! Disse a lagarta. Acho que este figo é grande demais para mim. Não queres metade? Claro que sim! Disse o urso entusiasmado. Sentaram-se os dois num ramo e comeram em silêncio. Agora já percebi, disse o urso. Há figos que são para quem passa. E há figos que são para quem espera, acrescentou a lagarta. Pois é, disse o urso. E esses são os melhores que há. Vitória, vitória! Acabou-se a história. Beijinhos!